O feira de gado arrumada é essa feira de gado aqui de Itabira, rapaz. Aqui só tem gado primeira de luxo, só gado nelório. Um abração para todos os meus amigos da cidade de Itabira, meu amigo dele, nego do gol, cumpadre Tonho, Neves, Gil, Pedro Florencio e Jaé do Javitacá. Pedro Florencio é lá das pontas da rama do Javitacá. Mas Itabira, temos Genesí Titânico. Oita, cuidado que o boi te pega, não estou aqui para gravar esses negócios, não. Estou aqui para gravar a feira, você fica na frente do boi aí, ó. Boca aberta. Não, rapaz. Nosso amigo Genesí Titânico do Buraco da Gata está quase chegando aí, ó. Um abração para a Margarida lá de Belo Jardim. Pedro Florencio de Jaé do Javitacá, Roberto de Zé Amantxa, aquele grande abasto. Genesí Titânico, Valdo Sertanejo, Vaqueiro Manezinho, Zé Vaqueiro de Itabira. Um alozão, Zé. Desiste não, vamos para frente. Eu estou caçando na feira aqui, meu amigo Zé Vaqueiro de Itabira, ó. Um abração para Gilson Goiânia, pescador lá de Serra Branca. Minha amiga Genilda Goiânia, que não perde um vídeo nosso. Dodô, lá do sertão pernambucano, a mulher guerreira do sertão. Aí nós temos nossa amiga Deval Gaspar Nazarapiraca, é canal também. Epa, caro, vale de tudo um pouco, está por cá também. Só não está aqui, que aqui eu estou em Pernambuco. Aqui eu estou na cidade de Itabira. Vim gravar esse vídeo para vocês. Tem o nascimento, construção, está bem pertinho de mim aqui em Serra Talhada, né. Meu amigo Roberto de Zé Amantxa. Cuida, meu amigo Roberto, lá no Iguaraci, Pernambuco. É, a nossa amiga Patrícia, eu mais nunca assisti vídeo dela, mas quando der, a gente assiste. Também eu não passo o máximo por aqui, não. Eu venho para essa feira de gado aqui, só para me rever os velhos amigos. Cuida, nego, do gol. É, ué. Nossa amiga Nadir, Sônia Correia. Tem muita gente aqui que eu vou falar no nome, que eles não assistem esse vídeo, não. Nossa amiga Nadir, Sônia Correia. Vânia e muito mais, Ivanildo Cadouzo. Ô, Ivanildo, vem comprar bezerro bom e barato, é aqui, ó. Vem para a feira aqui da cidade de Itabira, comprar gado bom e barato. Nosso amigo Jorge Cadouzo, está lá no estado da Paraíba, não, hein. Está no estado do Pará. Bata no garrote não, Zé, ué. Bata no boi não, qual é, doido. Fica esse, ô, vou chamar o amigo Ranzé, que para não deixar você bater no boi. Ó, aqui parede, boi arrumado aí, ó. Ó, esse, esse de chapelão aí, tá que tá. Esse garrote é bem dele, hein. Coisa que vai chover hoje. Olha aí, bezerro, os bezerrinhos com raleiro. Bezerro com raleiro, mistício Nelore. Nelore Pintada. É, esse bezerrinho desse aqui, vai comprar bom, é bom e barato. Você com uma roça boa, só é soltar esse gado aí, ó. Se você bater nesse garrote aí, eu vou achar em vocês, Zé. Puxa o gado devagar, para não machucar o gado, hein. Cuida que vai chover e tá de noite. Essa feira aqui é a maior feira do estado de Pernambuco. Olha. Cada bezerro Nelore arrumado. Essa parinha de bezerro Nelore aí, ó. Vou falar pra você. É você comprar, só tá numa feira, num pasto bom. Eu gosto tanto dessa feira, que é de eu falar feira boa, de falar pasto bom, eu falei feira boa. Eu, meu amigo com o Padre Tonho, ele chega nesse instante. Eu vou deixar aqui o arroba do nosso amigo com o Padre Tonho. Você que não abraça ele, abraça o Padre Tonho. Vou deixar na descrição desse vídeo o arroba do meu amigo com o Padre Tonho. Ele é daqui, ele é irmão, ele é o esposo de Gil. Nossa amiga Gil, do canal Entre o Sítio e a Cidade. Gil hoje não veio pra feira, não. Eu tô aqui esperando o nosso amigo com o Padre Tonho. Tá nessa feira aqui. Curta, comenta e compartilha. Isso é mais um vídeo pro canal Lagoa na Rosa. Rapaz, eu cheguei ontem aqui na feira. Só pra gravar os dois, três vidinhos aqui, ó. Cuida, Vaqueiro Manezinho, Valdo Sertanejo, Carvalho de Tudo um Pouco, Altair, Sítio da Pesca. Cuida, Altair. Nossa amiga é Patrícia. Patrícia é lá do Jabitacá, não. É lá de Guaraci também, perto do vizinho do nosso amigo Roberto Zé Manso. Um abração pra todos nossos amigos pernambucanos. Cuida o nascimento. Rapaz do céu. Pra mim esse camarada ia trazendo uma garrafa d'água na mão, mas vem lá. Eu ia até pedir um pouco d'água a ele, hein. Curta, comenta e compartilha. Isso é mais um vídeo pro canal Lagoa na Rosa. Vou deixar o arroba do canal do nosso amigo Compadre Tônio da Verde na descrição desse vídeo. Vai lá. Dá uma conferida. Nós temos o nosso amigo, é... Como é o nome? Valdo Sertanejo. Está fazendo live quase todo dia, né, Valdo? Nossa. É o nosso amigo do estado de Alagoas também. José Luiz. José Luiz de Jesus. Quem puder, abraça José Luiz de Jesus. José Luiz. Não é porque eu tenho cinquenta mil inscritos, não. É o tempo meu que tá muito pouco. É o tempo pouco pra mexer agora com a plataforma. Mas assim que eu posso, eu venho aqui dar um alô pra vocês. Vou terminar esse vídeo, pra esse vídeo não ficar muito curto. Mas essa é a maior feira do estado de Pernambuco. Vou deixar o arroba do canal do nosso amigo Compadre Tônio na descrição desse vídeo. Peço pra vocês todos ir lá. Quer comprar gado bom e barato? Venha pra feira de gado Itabira. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.